Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vlog no canal, estou num lugar escuro porque eu estou no Uber indo fazer uma loucura Estou indo para os Estados Unidos Depois de muito tempo, gente, vocês não tem noção de como eu estava me segurando pra não falar isso lá no Instagram, cara, sério eu tava me segurando demais e finalmente vou poder falar estou falando, estou indo para os Estados Unidos gente, sério, eu tô muito feliz mas tô muito nervosa, já chorei já... acho que eu vou chorar mais ainda quando chegar no aeroporto porque eu estou indo sozinha vocês têm noção disso? As últimas vezes que eu fui para os Estados Unidos eu fui com o Ian, todo mundo sabe disso e... e agora sozinha, cara passar na imigração, é comprar dólar tudo isso e tipo é um rolê muito aleatório, eu vou explicar pra vocês mas quando chegar no aeroporto que eu estou atrasada, inclusive mas é isso, já deixa o like nesse vídeo que terão muitos vlogs e vou já falar pra vocês daqui a pouquinho pra onde pra que lugar dos Estados Unidos eu vou então, vai comigo cheguei no aeroporto já despachei minha mala agora eu estou indo para o embarque internacional gente, então vou explicar pra vocês depois, lá na frente o que que tá acontecendo cara, eu trouxe um casaco aqui que tá mais me atrapalhando do que me ajudando, mas tudo bem vambora menina do céu, eu não me maquiei foi tudo muito corrido mas estou aqui no aeroporto no embarque internacional depois de alguns anos sem pisar nos Estados Unidos da América e eu tô indo gente, lá eu quero conversar com vocês um pouco sobre tudo e só queria dizer uma coisa pra vocês nunca desistam dos sonhos de vocês e Deus é top, Deus é maravilhoso Deus é bom o tempo todo e Estados Unidos eu tô chegando gente, eu tô aqui no Daddy Free olha quanta coisa, gente só que eu não vou ficar olhando porque eu tô atrasada não posso comprar agora e lá eu compro cheguei aqui no portão de embarque gente, eu tô horrível mas assim, ignorem isso, gente eu fui chamada e não tinha ouvido já entrei no voo meu Deus, cara eu tô aqui eu vim num assento conforto que é aquele assento que o pessoal paga um pouquinho mais caro pra ter e eu tô nesse assento e lá na frente é a primeira classe eu um dia ainda estarei lá mentira, eu já voei lá gente, da primeira classe mas dessa vez eu tô aqui no meio não no fundão detalhe eu estou feia mas estou indo trabalhar o avião vai depolar agora cara eu tô com muito medo mas tô muito feliz isso tudo tá acontecendo só queria falar uma coisa pra vocês não desistam nunca dos sonhos de vocês independente de qual sonho seja e o que as pessoas falem se elas falem que é difícil só não desistam já começamos a voar o avião subiu já estamos voando e ó tem esse negocinho aqui de entretenimento eu queria comprar wi-fi mas eu acho que é caro 20 conto 20 dólares não é 20 reais se fosse 20 eu pagava vou mostrar pra vocês os filmes ó cara eles tem bastante filmes viu gente tô passada eu esqueci meu fone eu tô com um fone que não é o fone que dá aqui não tem que ser aquele ali ó aí agora eu estou aqui ó sofrida sem entretenimento de bordo tendo o entretenimento de bordo chegou aqui o jantar ó eu pedi estrogonofe de carne aí veio tem uma sobremesa que é um mini pudim olha que lindo também veio uma saladinha uma água um pãozinho vamos ver se a comida tá boa vou falar bem a verdade pra vocês estrogonofe é bem uma bolsãozinha pequena mas assim dá pra matar a fome né parece que eu comi tudo que estava aqui quer dizer quase tudo deixei a manteiguinha e o biscoito e agora eu vou de sobremesa gente olha esse pudim que foi o fim pois é vou comer dois mil anos depois no dia gente estou falando da noite porque tem pessoas dormindo eu dormi foi horrível minha perna está vendo pra caraca e agora eles vão servir o café e estamos chegando em Miami uma horinha só pra chegar agora eles estão servindo o café da manhã eles deram esse pãozinho aqui que eu não sei com o que que tem vou abrir tem mais alguma coisa aqui uma barrinha de cereal de morango já estou pegando o segundo voo pra Washington e olha só cobra trocando de pé é verdade e é isso gente vamos embora estou com muito medo já entrei no voo de Washington já estou carregando meu telefone e eu vim na janela nesse gente não acreditei eu estou na janela já estou no avião e vou poder apreciar a vista e aí Música Gente, o jantar na casa do Ju hoje é macarrão, isso aqui é carne e tem torrada. Eu nunca comi torrada no Brasil com macarrão. E aí eu vou perguntar pro Ju como funciona isso. Vai, Ju, como é que é? Pode fazer o que com a torrada? Tudo o que quiser? Ó, então, tu pode fazer o seguinte. Você pode comer a torrada... Um americano, gente, tá falando isso. Vai, Ju. Você pode pegar a torrada e comer, aí come o macarrão. Tu pode pegar o macarrão, colocar dentro e dobrar ele, aí como um sandwich. Ou tu pode simplesmente... Qual o jeito que você mais gosta? Eu, normalmente, eu gosto de colocar dentro e dobrar como um sandwich. Então eu vou provar desse jeito pra ver se é bom. Vamos ver, vamos ver. A família do Ju, o pai e a mãe do Ju estão aqui também, mas eu não vou filmar eles porque eles não são da internet, né? Mas quem preparou essa comida foi a mãe do Ju. Vamos lá. Ô, Ju, tá certo? É assim? Aí se for muito, coloca a mente. Tá, pera. Isso. Aí, dobra aí. Aí pega com a mão. Pega com a mão, pô. Acho que pega. Tem guaraná, pô. Vamos lá, é a primeira vez que eu faço na minha vida? Aí come. Já vai. Cara, eu nunca... Tá, vamos lá. Gostoso pra caralho, hein? Eu vou falar a verdade, pera aí. Vai falar a verdade. Gente, é gostoso. É bom. Cara, tô passada. Confia no pai, mano. É gostoso. É gostoso. Da hora, maneiro, maneiro. Gente, já é dia seguinte. Olha, ontem eu cheguei muito cansada. E aí, acabou que eu não consegui encerrar esse vlog. Mas cheguei aqui na casa do Drew. Vou filmar pra vocês. Começar um outro vlog. E é isso, gente. Tô muito feliz. Vou fazer um vídeo falando de como foi a minha passagem pela imigração americana. Porque, pra quem não sabe, você tem um visto. Você tem um passaporte. Mas isso não te garante que você vai entrar, de fato, nos Estados Unidos. Você tem um visto e um passaporte para chegar até o aeroporto internacional, né? O aeroporto dos Estados Unidos. Porém, entretanto, todavia, esse visto e este passaporte não te garantem que, de fato, você vai entrar no país. Então, é uma pressão que a gente passa. Mas de boa, né? Consegui passar. Até porque eu também não tava mentindo tudo que eu tava falando. Tinha como comprovar. Mas, assim, a gente fica com medo. Fica com medo por vários motivos, né? Enfim, e é isso, gente. Consegui. Estou aqui. Estou muito feliz. E vou fazer um vídeo falando disso, dando dicas, tá? E contando a minha experiência. Bom, galera, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!